Oi, pessoalzinho! Oi, meu querido, minha querida, amor da minha vida, você está aí? Vamos hoje trabalhar com uma consoante nova, vamos? Ah, e ela já está escrita lá na nossa rotina, olha lá qual é a consoante que nós vamos trabalhar hoje, é a consoante X, isso mesmo! E para nós trabalharmos com a consoante X, eu trouxe está aqui em cima da minha mesa, você daí do vídeo está enxergando só os quadradinhos, né? Eu vou explicar para você, eles estão pequenininhos, sim, porque a função é essa. Hoje eu vou pedir desafiar você, não vou pedir, eu vou desafiar você a preparar um jogo da memória com palavras que se escrevem com X. Mas antes disso, vamos para aquela sequência lógica que nós temos em nosso vídeo, para você ver qual é o som do X, como é que ficam as sílabas do X. Então, vem cá, vamos aqui para o quadro junto comigo. Vamos ver primeiro como é que nós escrevemos a letra X? Vamos lá? Então, o X, ó, são duas voltinhas. Na letra cursiva, o X maiúsculo acontece assim. Mas e o minúsculo? Lembra que eu sempre falo para você? Maiúsculo maior, começamos de cima para baixo. E o minúsculo? Começamos de baixo para cima. Então, o que é que nós vamos fazer com a letra cursiva do X? Olha aqui, ó, começa em baixo, faz uma voltinha, parou, volta e gruda como se fosse uma letrinha C, ó. Daí fica o X cursivo minúsculo. O maiúsculo e o minúsculo da letra imprensa, Esse é o tradicional X. Vamos fazer um grandão e um pequeno. E assim nós temos os quatro jeitos de traçar o X. Agora, vamos para o som do X? Qual é o sonzinho do X? X. Isso mesmo! Esse somzinho que nós vamos trabalhar com ele aqui no nosso vídeo. Então, vamos colocar o X minúsculo com a letra A. Como é que nós lemos? Chá. É o mesmo que aquele chá da gente tomar? Nananina, não. Esse chá é X. Aquele chá é aquela outra combinação de consoantes, que é o C e o H, com o A e o acento agudo. Esse chá aqui não é aquele chá de bebidinha. Esse chá já vai aparecer em algumas outras palavras que eu já vou trabalhar com você. Agora, o X com o E vai ficar? Xê. O X com o I? XI. O X com o O? XO. E faltou um espacozinho aqui, eu vou pôr aqui embaixo. O X com o U? XU. Muito bem! Essa daqui é a sequência, então, das sílabas com o X. X, agora, eu quero que você prepare aí o seu jogo da memória. E aí eu vou sugerir para você, e nós vamos trabalhando juntos essas palavras, até você me ajudar, vai me ajudar a escrever essas palavras, para que depois você faça o seu jogo da memória. O que você vai precisar para o jogo da memória? Você vai precisar de uma folha de papel em branco, uma régua e a sua caixa de lápis de cor. Ou então, é, tem que ser lápis de cor. Eu ia falar canetinha, mas canetinha não dá certo. Tem que ser o lápis de cor. Pegou a sua folha, vai dividir em quadradinhos. Que tamanho é o quadradinho? Você escolhe. Olha isso daqui como ficou pequenininho, ó. Só que o importante é o seguinte. Eu estou falando de quadrados e não retângulos. O que, qual é a diferença do quadrado para o retângulo? Significa que todos os lados aqui são iguais. Se você fez aqui 8 centímetros, aqui também tem que ter 8, 8 e 8. Tá legal? Então, pega a régua e pratica usar a régua. Você vai precisar, aqui ó, eu tenho 14 palavras. Quantos quadradinhos você vai precisar? Se são 14 palavras, você vai precisar de 28 quadradinhos. Ou seja, acho que você vai precisar de umas duas folhas, hein? Porque 28 quadradinhos, como vai ser nosso jogo da memória? De um lado, vai ter o nome e do outro lado, o desenho. Quem vai fazer o desenho? Você, com toda a sua criatividade. Antes de pensar no desenho, vamos definir as palavras do seu jogo da memória? E assim nós vamos praticando a escrita com X? Então, você vai me ajudar, ó. Presta atenção. Como eu escrevo o nome daquele objeto que eu posso fechar, que posso deixar coisas dentro dele? Um objeto que, por exemplo, quando eu vou comprar um sapato numa loja, o sapato vem guardado dentro daquele objeto. Qual que é? É a caixa. Caixa. Como é que eu escrevo caixa? Eu vou usar a letra C, a letra A, a letra XI, a letra X e a letra A de novo. Caixa. Essa daqui, ó, vai ser uma das palavrinhas para o seu jogo da memória. Como é que você vai desenhar a caixa? Ó, copia uma. Olha lá na internet, pesquisa, digita caixa e seleciona imagens para você ver se você não vai encontrar. Aqui eu tenho uma, ó, só que ela está bem pequenininha. Deixa eu ver se você vai conseguir enxergar aí. Bem pequenininha, ó. Aí enxerga, sim. Então, pesquisa a imagem lá, mas não vai mandar imprimir. Desenha. Eu mandei imprimir, mas é que eu sou adulta, né? Criança é muito mais ágil nisso do que adulto. Vamos para a próxima palavra. Então, deixa eu separar aqui, ó. Caixa, nós já escrevemos. Beleza. Deixa eu pegar aqui a figura da caixa. Legal. Como é o nome daquele medicamento que nós tomamos quando nós estamos com tosse? É o xarope. Como é que escreve xarope? Xarope. Xarope. Meu Deus, como é que eu desenho um xarope? Ah, só fazer um potinho pequenininho também. Pega a dica lá da internet. Aqui tem um tubinho e uma colher, ó. Para mostrar que é um xarope. Então, vamos para a próxima palavra. Como é o nome daquela peça do vestuário que as mulheres usam e que fica com umas franjas, assim, que coloca aqui nas costas? É um xale. Xale é com x, ó. X-A-L-E. Xale. Muito bem. Deixa eu pegar aqui do meu jogo da memória o xale e a figura do xale. Mesma coisa. É um triângulo com franjas em volta. Facinho de desenhar. Como é o nome de uma cor que a gente encontra... Ah, tem vinho dessa cor, tem uva dessa cor. Hum? Começa com R. Roxo. Como é que eu vou desenhar roxo? Ué, faz um pinguinho de tinta roxo. Sabe assim, ó? Pluf, tchim. Um pinguinho de tinta. Facinho. Aí você pinta esse pinguinho de tinta de roxo. Próxima palavra. O nome de um menino que tenha a letra X. Começa com A. Hum? Como é que pode ser? O Alexandre. Aí é só desenhar um menino. A-L-E-X-A-N-D-R-E. Ok? Mais uma palavra. Ah, como é o nome daquele homem que prende bandidos e que usa uma estrela aqui no peito? É o... Lá naqueles filmes de Bang Bang. Chame o xerife. Vamos escrever xerife? Então, aqui, ó. X-E-R-I-F-E. Xerife. Xerife. Deixa eu achar meu xerife aqui. Achei. E aquela frutinha? Tem coroa de rei, mas não é rei. Tem escamas de peixe, não é peixe. Que fruta é essa? É o abacaxi. A-B-A-C-A-C-I. Você entendeu que em um quadradinho você vai estar escrevendo essas palavras, né? E no outro quadradinho você estará fazendo o desenho dessas palavras. Eu vou trocar agora a cor da minha caneta só para fazer a lista do outro lado. Ah, como que é o nome daquele alimento que é feito com uma massinha com frango dentro, que daí frita, fica crocantinho? Hum, que também me deu água na boca. Hum? Coxinha de galinha. Ai, que delícia, ó. Muito bem. Você já viu uma pessoa que faz artesanato, faz colchas, faz enfeites, faz colar? É com um artesanato, um pedacinho de tecido com um fiozinho que vai costurando, costurando e fica redondinho. Como é o nome disso? Fuxico. Só que fuxico, ele pode significar duas coisas. O fuxico é com X, ó. F-U-X-I-C-O. Fuxico pode ser isso. Mas fuxico também, tem gente que fala assim, ó. Quando as pessoas estão assim, ó. Fuxico, 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 significa que elas estão num fuxico, estão conversando assim, ó, bem baixinho, como se fosse de segredo, sabe? Isso também, as pessoas dizem que é fuxico. Mas geralmente é esse artesanato. Fuxico, tem colar de fuxico, tem colcha de fuxico, tem blusa de fuxico. Outro, onde é que nós colocamos aquilo tudo que não vamos usar mais, descartamos os restos, descartamos embalagens, nós colocamos dentro do lixo. L-I-X-O. Outra palavra com X. E aquele chá que é com CH, aquele chazinho delicioso com CH, nós tomamos num utensílio lá da cozinha, que é a caneca? Claro que não, caneca é com C, não tem X, começa com X. O chazinho que é com CH, nós tomamos na xícara, que é com X. Mas vá dar conta de gravar tudo isso, né? Se eu tomo o chá na xícara, por que que um é com CH, outro é com X? Ah, vai discutir outra coisa. Nem queira ficar perguntando sobre isso, porque você não vai encontrar a resposta que você deseja. encurta esse tempo, pega o dicionário. Lembra que eu falo sempre? Usa o dicionário, ficou em dúvida? É o dicionário. Mas xícara é com X e você toma o que nela? O seu chazinho, ok? Ah, e aquela frutinha deliciosa, que parece uma laranja, mas não é laranja. Nós vamos ter a mexirica. Me-xe-ri-ca. Isso aí, a mexirica. Hum, que delícia que é. Uma mexirica, isso quando ela está docinha, porque quando ela está azeta, não é? A gente se espreme todo. E agora, duas palavrinhas. Uma é um bichinho e outra é algo que enfeita os aniversários. O bichinho que nada, peixe. E aquele objeto que geralmente enfeita os aniversários? Bexiga. Meu Deus, quantas palavras com X. Esse jogo da memória vai ficar muito legal. Tudo fácil de desenhar. Aí, o que você vai fazer? Um lado, o nome. Outro lado, o desenho. Aí, é só virar todas as pecinhas. E vamos encontrar o quê? O nome e a figura. Tem que ler e tem que identificar daí. Beleza? Vai brincar sozinho? Pode brincar sozinho esse daqui. Você marca, faz o teu cronômetro e vê quanto tempo você leva para encontrar todos os parzinhos. Ah, mas tem alguém aí para brincar com você? Vai ficar muito mais divertido, ó. É só embaralhar. Virou duas. Achei. A bexiga com o nome bexiga. E aí, tira para o lado. Vai lá. Vai se divertir. Vai brincar. Beleza? Atividade? Rapidinho aqui, ó. Abra lá no baú das letras, na página 136. O que você vai fazer? Praticar letra e leitura. Aqui na caligrafia, com capricho. E a leitura, aqui, ó. Na ponta da língua. Tá legal? Quando que nós nos encontramos de novo? No próximo vídeo. Tomara que seja rápido, tá bom? Beijo no seu coração. Vai lá. Corta aí, ó. Porque eu vou continuar aqui jogando. Deixa eu ver quanto tempo eu vou levar para encontrar os meus parzinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.